Baby Face Esse rostinho lindo, Baby Face Parece ingênuo, não é isso não Baby Face E encontrei sorrindo e me deixou sonhando, Baby Face Com esse modo estranho de olhar pra mim Me fez acreditar, você só sabe amar Mentindo, Baby Face Baby Face Esse rostinho lindo, Baby Face Parece ingênuo, não é isso não Baby Face E encontrei sorrindo e me deixou sonhando, Baby Face Com esse modo estranho de olhar pra mim Me fez acreditar, você só sabe amar Mentindo, Baby Oh Baby Oh Baby Face Oh Baby Face Oh Baby Face 20 21 22 21 22 A CIDADE NO BRASIL